Nesta loja em Poços de Caldas, o movimento foi intenso neste sábado. O Alexis veio com os filhos garantir o presente do Dia das Crianças. As crianças ficam esperando o Dia das Crianças para receber um presente. A gente aproveita para ensinar, para ter um bom comportamento, a importância de estudar, de ter um bom comportamento, para no Dia das Crianças ser presenteado com um presente. Então, estamos aqui para eles escolherem, estamos antecipando para não deixar para o último dia. A Ana Paula também veio comprar o presente da filha e disse que já ensina a pequena a doar o brinquedo que tem em casa toda vez que ela ganha um novo. Eles ficam nessa expectativa, né? Apesar que é muito pequena, não sabe. A gente sempre incentiva, ganha um e dá um. Então, aí ela já separou os que ela vai entregar para outras crianças e aí ela veio e escolheu o dela da Semana da Criança. Este é o segundo melhor momento para a venda de brinquedos, ficando atrás apenas do Natal. Segundo a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poças de Caldas, o comércio estima um aumento de 15% nas vendas deste ano, em comparação com o ano passado. As vendas estão muito boas, graças a Deus. Na verdade, o movimento está começando hoje, né? Graças a Deus a loja está cheia e a expectativa é para que aumente mais ainda. Bonecas, carrinhos, ursinhos, jogos, enfim. É difícil entrar aqui e sair sem presente para os pequenos. A loja está com brinquedos de todos os preços. Bastante jogos, bastante carrinhos, né? Então, assim, variedade tem bastante. O Enzo já escolheu o dele. Eu gosto muito de Hot Wheels, essa é a minha praia. Essa é a sua praia? É.